Para vocês fazerem o primeiro acorde de vocês, vai ser bem simples. A gente vai fazer um acorde menor, beleza? Existe uma certa diferença entre acorde menor e acorde maior, beleza? Um acorde menor, básico, que a gente pode chamar, é um acorde que transmite tristeza, ele transmite tensão, é um acorde que é tenso, vamos dizer assim, beleza? Todas as emoções relacionadas à tensão, a essa vibe mais obscura, a gente pode dizer que o acorde menor vai representar isso no mundo dos acordes. Já acordes maiores, eles trazem tudo relacionado a otimismo, emoção positiva, vibe positiva. E cara, para a gente fazer o nosso primeiro acorde, a gente vai fazer o acorde de Dó sustenido menor, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai contar dentro da escala, a partir dessa nota aqui, três notas, beleza? Então vai ser mais ou menos dessa forma, só para vocês entenderem. A escala, ela está demarcada pelas notas mais claras. Contando aqui como nota um, beleza? Um, dois, dentro da escala, eu pulei essa nota porque ela não está dentro da escala. Pulo, um, dois, um, dois, três. Contou até três? Tira essa daqui, a segunda, né? E aqui a gente achou a terça. Se a gente der play, a gente vai dar uma impressão de acordes, mas ainda não é um acorde. Olha só. Quer ver que parece que falta algo. E esse algo que falta, a gente vai aprender agora a contar até cinco, rapaziada. Olha só. Dentro da escala. Então, olha só. A gente primeiro achou a nota base, que foi a escolher o Dó sustenido. Se você quiser começar a música com um acorde usando a mesma nota base da escala que você escolheu, pode ser também, como eu estou fazendo agora, beleza? Então, é o seguinte. Eu coloquei a nota base, já achei a terça e agora a quinta, que é a quinta nota dentro da escala, beleza? A partir da nota base. Então, olha, um, dois, três, quatro, e da escala, beleza? Cinco. Show de bola. Excluo essa aqui, a quarta, né? Ela não vai servir para o meu acorde. Aqui a gente tem o nosso primeiro acorde. Olha só como uma completura. Não sei se existe essa palavra, mas ficou completo. Ficou um acorde completo básico, beleza? O acorde maior é mais ou menos a inversão do acorde menor. Por quê? É bem simples, cara. Você vai pegar esse acorde menor aqui, se eu pegar essa nota e botar um semitor acima, ou seja, de Mi eu vou para Fá, só subir uma notinha acima. Vai ficar um acorde maior de Dó sustenido, olha só. Você viu que deu uma vibe mais felizona? Obrigado. Tipo, isso quer dizer o quê? Isso é um acorde maior, tá ligado? Então eu vou transferir isso aqui de novo. E aí E aí E aí E aí E aí